A Matic aqui, eu quero comentar pra vocês algo interessante, a Matic que eu vi hoje. Me parece que a Matic tem grande chance de fazer um padrão de continuação aqui desse movimento, tá? Então, caras, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma análise aqui. Não se esqueça, antes de mais nada, se você não apoiou o canal ainda, se você não deixou o seu likezinho, esse é o momento. Esse é o momento de você aqui embaixo apertar esse botão do like. Também se inscrever se você não tá inscrito e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, caras. Vamos lá que o carnaval tá aí. E eu acredito que vai ser a última live da semana, caras, que eu vou viajar hoje à tarde, tá? Tô indo viajar hoje à tarde, mas ficarei presente no grupo do Discord amanhã de manhã. Todo dia a gente tá aqui agora tentando fazer todo dia uma discussão aí, tá? Aos pouquinhos estamos iniciando aí essa cultura ali no grupo VIP do Discord. Não deixe de participar, tá? O grupo VIP do Discord é bacana. Hoje a gente ficou ali desde as oito da manhã até as nove e meia. Ficou uma hora e meia conversando sobre mercado ali, tá? Então toda semana, todo dia a gente tem os eventos aqui surgindo, ó. Fechamento do dia e também a morning call aqui falando com o pessoal sobre o mercado, tá? Uma coisa mais contraída, trocando uma ideia sobre o que a gente tá vendo no mercado no momento. Então não deixe de participar do grupo VIP do Discord, que é 100% gratuito pra quem é trader, tá? Então links aí abaixo na defout.com barra VIP, tá? Grupo VIP, dá uma olhadinha ali. Se você já opera em corretoras como a Bybit, OKEx, BitGet, Femex, as corretoras todas aqui, inclusive a Binance, tô terminando de integrar aqui agora, tá? Você vai poder então participar do grupo VIP se você for afiliado, tá? Outra opção também é se tornar membro do canal, que você vai tá aprendendo o que eu estou mostrando aqui no meu dia a dia, tá? Tem conteúdo pros membros aqui, se você quiser aprender, todos os indicadores que eu tô usando aqui, pra você poder absorver as análises aqui, entender o que eu estou falando no dia a dia, é muito importante você estude, tá? Então é muito barato aqui, pessoal, você tá apoiando e de quebra você participa do grupo VIP também, tá bom? Caras, qual que é o ponto importante do Bitcoin aqui agora, né? Que eu acredito aqui, pelo menos, tá? Bitcoin. Eu não sei se vai ser tarefa fácil do Bitcoin romper esse topinho aqui, não, essa zona de volume, tá? Tá chegando próximo aqui agora, a gente tem essa zona de 0.68, vou mostrar pra vocês aqui agora onde tá, aqui ó, desse topinho, tá? Desse tominho de volume aqui, dos 0.49 até o fundinho aqui, a gente tá bem próximo da zona de 0.68 aqui, onde o Bitcoin está nesse momento aqui testando, tá? A zona de 44.900, 45 mil dólares praticamente aqui, tá? É a zona de 0.68 do Bitcoin, tá bom? Então a pergunta que fica agora, será que a gente vai de fato conseguir romper essa zona aqui, romper esse canalzinho, possível canal aqui que eu tô traçando, pra cima, né? E romper a região dos 49 mil dólares, né? Esse topinho aqui. Ou a gente vai acabar aqui, então, derrapando nessa região e fazendo fundo mais baixo, tá? Então essas são as possibilidades pro Bitcoin, tá? Ou a gente vai romper isso aqui, pegar liquidez acima, tá? Ou a gente tá indo dar uma derrapadinha aqui e busca um fundo abaixo desse aqui, tá? O motivo que eu não quis comprar Bitcoin aqui pesado, não fiz uma compra como eu gostaria de fazer aqui, tá? Tava esperando um volume importante aqui que acabou não vindo e esse volume não aconteceu, tá? Por enquanto, cara, a gente tem mais volume aqui nessa região, tá? Do que no fundo, tá bom? Então isso pra mim mostra que o dinheiro trocou mais de mão aqui do que trocou aqui, tá bom? Então, caras, eu estou com viés aqui, apesar do sentimento estar bullish, né? Nessa região. Estou com viés que vai ser difícil a gente conseguir romper esses topinhos aqui, tá? Se romper, de fato, né? Eu prometo que se eu conseguir abrir uma operação, mas eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia aqui com o Arthur de olho, tá? Porque eu não gosto de abrir a operação, assim, quando o sentimento tá dando condições bonitas como tá. Então eu vou esperar uma movimentação aqui do Bitcoin pra poder tomar a decisão. Eu vou tentar abrir ordens ali. Vou mostrar as liquidezes pra vocês, mas eu vou tentar ser um pouco mais conservador aqui nessa região, tá? Porque realmente, queria adivinhar aqui, se você quiser botar ordens pequenas, tá? Eu acho que é isso. Mas é uma região que eu considero já que quem abriu compras aqui é um ponto de fazer uma parcialzinha aí, tá? Na minha opinião, já estamos na região de 68, mas poderia ir um pouquinho mais acima. Bitcoin rompendo o RSI no diário, olha só, interessante, tá? Tá querendo romper, mas obviamente a gente teve falsos rompimentos também aqui, tá? Bom, se bem que aqui foi o primeiro teste, né? Tá, mas tem que acompanhar aqui agora se ele vai conseguir manter aí, principalmente no dia de hoje, tá? Fechar o RSI acima vai ser bem interessante pro Bitcoin, tá? Então esse rompimento é importante que o Ethereum não fez ainda, tá? O Ethereum tá ainda nessa briga, nessa região aqui. Mas ao meu ver, caras, ao meu ver aí, tá? Eu acredito que o cenário mais provável, apesar do sentimento estar dando condições, o sentimento do Bitcoin tá bonito sim, mas eu já vi várias vezes isso acontecendo, tá? Eu vi muitas vezes o long short ratio abaixo de 1, o Pinter subindo, e o Bitcoin formando o topo, tá bom? Então vi muitas vezes acontecendo isso, tá? Obviamente o risco ele é maior, se você quiser abrir uma operação de venda aqui, tá? Mas o meu cenário mais provável que eu tô imaginando é o Bitcoin, ele continuar aqui, fazer, montar esse canalzinho por aqui, tá? Eu tô achando mais provável. A gente tem divergência aqui também, ó, RSI, tem a divergência aqui no diário também, nessas regiões, se não me engano aqui, ó. Aqui a divergência acontecendo, tá? Eu acho que é possível, tá? O Bitcoin não conseguir romper, tá? Mas olha só, eu vou mostrar pra vocês qual é a estratégia pra poder pegar esse movimento, tá? Porque eu acho que tentar apostar aqui nessa região é um pouco tentar a sorte. Probalidades estão, assim, entre meio a meio devido ao sentimento aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês qual é a minha estratégia pra poder shortar esse movimento, que eu acho que é uma estratégia mais conservadora que você pode fazer aí caso você quiser tentar buscar. Porque realmente se o Bitcoin derrapar aqui, ó, se ele derrapar dessa região que ele tá, se encontra, né? Testar o fundo aqui, pessoal, é um movimento aqui de mais aí, ó, 13%, 15%, tá? Então é muita grana. Aqui o topo, olha como é que foi o topo aqui de 2019, tá? Esse aqui foi o último topo que a gente teve ali do bear market, digamos assim, né? Então a gente teve, eu acredito que a gente tá numa região por aqui assim, ó, tá? A gente tá fazendo algo assim, aqui nessa zona aqui. Esse aqui é 2019, tá, pessoal? Não é atual, é 2019. Olha como esse topo foi complicado aqui, ó. Poderia até baixar o tempo gráfico um pouco menor. Tipo, fez um fundo aqui, ó, nessa região, até deixou um volumezinho legal nesse candle, mas tem que ver tempos gráficos menores também, né, obviamente. Aí a gente fez aqui uma brincadeira interessante, tá? Realmente ficou tenso aqui, ó. A gente fez aqui um fundo mais baixo, o Bitcoin fez um fundo mais acima, tá? Pegou liquidez em cima, pegou liquidez embaixo, aqui foi depois derrapando, tá? Então não foi fácil aqui, ó, só, pessoal. Olha como foi tenso aqui, ó, essa região. Aqui, pra quem tá operando, né, tempos gráficos menores e tal, cara, é bem tenso, né? É bem complicado de montar uma posição. O Bitcoin vai várias vezes aqui, ó, ele corrige, ó, recupera muito, depois corrige bastante, recupera bastante aqui, então, cara, esse aqui é muito tenso. E eu acredito que algo vai ser parecido com o que a gente tá acontecendo aqui agora no Bitcoin, tá? Eu acredito que essa região aqui vai ser uma briga boa, tá? O que que tem aqui acontecendo aqui agora nessa região? A gente formou aqui nessa zona, entrou muito dinheiro do Bitcoin aqui nessa zoninha aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui nessa região, tá? O que que tá acontecendo, ó? Vamos dar um zoom nessa região que tá acontecendo aqui agora. Entrou uma grana pesada aqui, ó. Entrou uma grana bem pesada aqui nessa região pro Bitcoin, ó. Nessa região entrou uma graninha pesada, entrou o Pinterest, né? Vocês viram na Binance, só na Binance aqui, ó, na Binance, olha só o que aconteceu na Binance aqui, ó. A Binance, nessa região aqui a gente teve pouca volatilidade, pouca volatilidade aqui nessa região, tá? Com aumento de open interest grande aqui, ó, tá? Então o dinheiro entrou muito nessa zona aqui, ó, entrou bastante nessa zona aqui. Então o que acontece? Essa zona tem que servir como suporte, tá? A região aqui dos 44, 43.500 por aqui tem que servir como suporte pro Bitcoin, tá bom? Então 43.500 é o suporte que a gente tem no curto prazo pro Bitcoin. Qual que é o sinal bearish aqui? Qual que é o sinal bearish, tá? Na minha opinião. É se o Bitcoin perder essa zona aqui, tá? Se ele perder isso aqui, cara, na minha opinião, daí classicamente a gente vai ter um topo confirmado pro Bitcoin, tá? Então se você quiser shortar o Bitcoin, duas opções, tá? Ou você tenta buscar aqui, junto com esses caras aqui, tentar a sorte, botar suas vendas aqui, ó. Tem vendas até a região dos 45.800, que é a zona que eu mostrei pra vocês ontem, que é uma região de resistência, tá? Pro Bitcoin. Liquidez a gente tinha até a região dos 44.900, 44.800, mostrei ontem também. Mas na minha opinião, começar rompendo aqui os 46, cara, isso daí é realmente, daí fica complicado aqui pra quem quiser vender, tá? Mas eu acho que é bom esperar melhor esse movimento, ou deixar um volume aqui com liquidações, ou a gente perde esse suporte aqui dos 43.400 dólares, tá? Que o dinheiro está aqui, ó. Olha o dinheiro aqui, pessoal. O dinheiro está aqui nessa região, tá? E aqui agora, ó, a gente achou muito open interest aqui em cima também, tá? Entrou uma galerinha pesada aqui, ó. Entrando ordens aqui, entrando dinheiro nessa região. Então, duas opções. Se o Bitcoin romper pra cima aqui, essa galera aqui vai criar uma demanda, vai criar um suporte, ó. O Bitcoin continuar subindo, ó, vai criar um suporte nessa região, tá? Mas se o Bitcoin começar a derrapar aqui, pessoal, tá? Ou perder essas zonas aqui, essa galera vira o quê? Liquidez. Essa galera vai virar liquidez, tá? Então, zona de open interest acima ou abaixo, são zonas, são pessoas que dão liquidez pro preço continuar subindo. Essa é a explicação do mercado aí, por isso o mercado se move, tá bom? Então, essa galera que ficou presa aqui embaixo, ó, vai dar dano liquidez mais acima, tá? E aqui temos mais open interest também. Só que essa galera aqui, se acabar, se o preço se afastar daqui, ó, começar a derrapar, se o preço começar a se afastar daqui, ó, essa galera aqui vai virar, então, uma... Vai dar, no caso, vai virar uma oferta pro Bitcoin, tá? Pro preço cair, tá bom? Então, é importante vocês olharem o open interest, tá? No dia a dia, em tempos... É importante vocês fazerem um zoom também aqui, ó. Que eu faço também nos meus trades aqui, pra poder fazer trade aqui, ó. Você pega só a zona que você tá operando aqui, esse aqui, ó. Aqui, ó, suporte, e aqui agora tá montando uma zona de open interest aqui agora. Então, se o Bitcoin, ele perder essa zona aqui, começar a cair aqui, ó, ele tem que segurar aqui, ó, nessa região, nessa região aqui. Se perder, cara, se perder isso aqui, ó, formamos o topinho, confirmado, daí você pode buscar uma venda, tá? Mais por aqui. Então, é a forma de você conseguir olhar dentro do Bitcoin o que tá acontecendo, pra você buscar uma operação, de uma operação, digamos assim, mais conservadora, em vez de ficar tentando adivinhar topo. Acho que é isso, tá bom? Ou, se você quiser adivinhar topo, que eu até faço com uma... Parte das operações, eu boto uma região, a região de vendas ali, pra poder fazer uma... montar uma operação pequena, tá? Que eu sei que se eu der alguma merda, se eu for stopado, não vai ser tão ruim. Você pode buscar zonas do high block aqui, que é esse indicador aqui, ó. No high block, a gente tem aqui agora, e eu vou botar pra minha tela do lado aqui, a gente pode ver, essa região dos 46.250, a gente botou mais liquidez acima, tá? Open interest subiu. Olha só como o open interest subiu nessa região. A gente botou liquidez tanto acima, quanto liquidez abaixo. Então, caras, não sei, eu tô achando que o Bitcoin vai ter dificuldade de passar muito nessa região aqui, porque tá com muita liquidez abaixo aqui, tá? Então, quanto mais subir aqui, tá? Mais interessado eu fico em fazer essas vendas aqui no Bitcoin, tá? Pra quem não sabe, aqui nessa região, eu tentei fazer um short no Bitcoin aqui e acabei fechando antecipadamente, tá? Esse short que foi antecipado, eu falei aqui na live pra vocês sobre isso e o grupo VIP eu comentei também. Fechei esse short aqui porque o sentimento tá ficando bizarro, já era pra ter caído, formou um padrão de continuação aqui, né? A gente falou um triângulo pro Bitcoin nessa região aqui, né? Por isso eu acabei fechando essa operação de short, tava arriscado ficar posicionado aqui e o Bitcoin rompeu pra cima. Será que vai acontecer exatamente o que eu falei pra vocês? Bitcoin sobe, fazer a busca de liquidez em cima e busca liquidez embaixo, eu tô pensando que é mais provável, tá? Então, o Ethereum, caras, o Ethereum é uma região de resistência aqui agora, exatamente a região de resistência que não consegue passar aqui, apesar de ter uma liquidez acima. Então, o Ethereum realmente tá interessante. Olha só o RSI como tá lindo aqui nessa região de resistência que agora não consegue romper, tá? Batendo na porta aqui agora, tá? Com tudo, caras, com tudo em relação ao Ethereum, que tá me deixando tenso aqui, obviamente, né? Até que eu tô de olho pra shortar o Ethereum aqui um pouquinho, mas tá tenso essa zona de liquidez acima aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Ethereum tem uma forte zona de liquidez em sete dias aqui nessa região dos 2.500 dólares, ó. Tá? Então, o Ethereum também tá tenso essa região com essa liquidez aqui em cima, ó. 2.500 dólares por unidade, tá? Mas eu tô acreditando que o Ethereum vai dar uma derrapada ainda e eu acredito que a melhor compra pro Ethereum ser essa região dos 2.100, 2.080 aqui, tá? Onde tem mais liquidez. Acumulado abaixo aqui, né? Mas essa região dos 2.500 dólares por unidade tem uma certa zona grande aqui de liquidez nessa região, né? Vamos ver as ordens do Ethereum como é que tá aqui também. Puxei do Bitcoin aqui, mas não puxei do Ethereum, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. É, temos aqui um imbalance aqui também, ó. Esses imbalances aqui pra mim é bem interessante, ó, pessoal. Então, realmente, aqui 2.404, por aqui tem um imbalance de 4 horas. O Open Interest subiu muito na Binance não, tá? O Open Interest do Ethereum não subiu muito na Binance. Temos esse imbalance aqui em cima, vamos ver as ordens, então. Tem umas ordenzinhas aqui por aqui. Puxar aqui o nosso High Definition aqui pra ver se tem... Tem umas ordenzinhas aqui entrando, né? Ó, tem ordens entrando nessa região aqui, por aqui, ó. Várias regiões de ordem entrando pesada, mais pesada pro Ethereum aqui em cima, tá? O sentimento não tá tão bom que nem Bitcoin, tá? O sentimento do Ethereum não tá tão bom que nem Bitcoin. Com bastante suporte nessa região aqui, tá? O suporte do Ethereum tá aqui, maior nessa região aqui, ó. Onde tivemos aumento de Open Interest aqui na região dos 2.300. Perdeu os 2.300 vai ser muito bom, muito ruim pro Ethereum, tá? E aqui não tô vendo tanto o Open Interest entrando, o sentimento não tá tão bonito que o Bitcoin, tá? Entrou um pouquinho aqui, ó. Mas aqui o Ethereum começou a subir com o Open Interest caindo, tá? Então eu acho que o Ethereum no máximo poderia 2.515, 520 ali. E ali poderia ser realmente uma região boa pra ficar de olho num short do Ethereum, tá? Vamos olhar também esse indicador aqui do High Block, que é esse aqui, ó. Esse indicador maravilhoso, esse aqui é um indicador lindo, né? Adoro esse indicador aqui. Muito interessante pra gente poder dar uma... Ver confluência as coisas. É, não tem pools mais novos adicionados acima aqui pro Ethereum não, tá? Que nem o Bitcoin. Porque não entrou o Open Interest, pessoal. Não entrou o Open Interest, tá? Quando não entra o Open Interest a gente tem... Não tem tanta liquidez adicionada acima, tá? Então a gente tem liquidez antigas aqui, que na minha opinião valem menos. Então eu acho que por isso o Ethereum tá com dificuldade de subir. Se subir, seria 2.520, 2.515 ali. Seria uma boa região pra fazer uma venda do Ethereum, tá? Então o Ethereum poderia dar uma bliscadinha mais em cima aqui, ó. Tá? Mais em cima, fazer mais pordinha em cima. E formar esse canal do meio aqui, né? Inclusive isso, como você sabe muito bem, é um padrão, tá? É um padrão aqui, ó. Que vocês sabem que é um padrão de ombro, cabeça e ombro, tá? A gente poderia fazer um ombro, cabeça e ombro aqui, ó. No Ethereum. Só que, ao meu ver, cara, muito cuidado. Eu acho que o Ethereum... Se ele pegasse a liquidez aqui embaixo, ó. Na minha opinião, ele ia pra subir com tudo, tá? Eu acho que o Ethereum faz um topo maior aqui. Bom, eu tô mais bullish no Ethereum, tá? Devido à dominância que eu não corrigi, tá? Na minha opinião, ele pode dar uma aportade short aqui dos 2.500 dólares, tá? Onde tem liquidez. E aqui já teria interessante também, tá? Buscar liquidez aqui embaixo na região dos 2.100, 2.080. Por aqui. E depois, caras, aqui a galera vai querer shortar, ó. A galera provavelmente vai querer shortar. Mas eu acho que o Ethereum faz esse movimento aqui pra voltar a subir, tá? Caras, eu acho que é isso. Falei sobre Ethereum e Bitcoin. Vê as perguntas de vocês. E não sei se vou olhar o Bitcoin hoje ou não, tá? Mas a Matic... A Matic aqui. Eu quero comentar pra vocês algo interessante da Matic que eu vi hoje. A Matic, caras, na minha opinião, ó. Me parece que a Matic tem grande chance de fazer um padrão de continuação aqui desse movimento, tá? É RSI também, ó. Diário. Olha RSI Diário também aqui, ó. Lindo. Tá todo mundo assim, ó. Deixa o Diário pode ir mais abaixo aqui, tá? O Diário pode ir mais abaixo. A Matic também tá numa zona interessante pra fazer uma venda aqui, tá? Short. Tá bom? Muito próximo aqui a Matic, tá? Então, pra mim, aqui, um padrão de continuação aqui. Essa cunha. Cunhazinha. Padrão de continuação, movimento. Aí pode buscar mais abaixo aí, tá? Várias altcoins estão nessa mesma situação, ó. RSI no Diário, testando regiões de resistência. Acho que o mercado dá mais uma porrada pra baixo. Pega a liquidez, tem que buscar, pra depois fazer um rompimento mais bonito. Geralmente o mercado, ele puxa o extremo pra baixo pra depois fazer um rompimento bonito, tá? Eu acho que isso é o caminho que eu tô enxergando pro mercado aí, tá? Mas aí vocês me digam que vocês concordam ou não, tá? Então, caros, é isso. Eu vou finalizando aqui com vocês hoje, tá? Hoje foi jogo rápido mesmo. Peço desculpas aí. Tô na correria pra finalizar as coisas pra poder ir viajar. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês aí bons trades. Talvez amanhã, pelo celular, eu volte a fazer alguma coisa. Dependendo da movimentação do preço do Bitcoin, tá? Ou mais tarde. Mas eu vou estar com acesso ao computador um pouco limitado aí. E mais amanhã estaria no grupo VIP, provavelmente conversando por voz aí. Espero hoje à noite também. E vou estar acompanhando aqui nos gráficos e comento no grupo ali, caso tiver uma movimentação importante de Bitcoin, tá bom? Então, no mais, é isso. Deixa o likezinho pra apoiar. E a gente se vê então em breve. Um abraço. Bom carnaval a todo mundo aí. Tchau. 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 Tchau.